Fala, assombrados! Eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e esse é mais um Cine Assombrado, o de número 19! Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos ver o que o Getro, esse cara aqui que sabe tudo de cinema, mandou para a gente falar no Cine Assombrado, aqui no número 19. Nós vamos falar de um filme apocalíptico chamado Jerusalem, de Resident Evil, número 6, e para finalizar, o horror da Halo! Jerusalem é um filme daquele estilo apocalíptico, que está sendo disputado a tapas, pelos distribuidores, porque ele parece ser muito bom! Ele é uma mistura meio de A Profecia com Guerra Mundial Z, e foi dirigido por dois israelenses desconhecidos aí do grande público. A estreia mundial ocorre no próximo Fantasia Festival em Montreal, lá no Canadá, no dia 14 de Julho, então daqui um pouquinho menos de um mês. O que que fala esse filme aí? É o seguinte, é um filme no estilo found footage, e ele conta a história de duas jovens americanas em férias, que decidem acompanhar um misterioso estudante de antropologia em uma viagem para Jerusalém. Tava indo tudo bem, até que a excursão é interrompida, quando o trio é apanhado no meio de um apocalipse bíblico. Presos entre as antigas muralhas da cidade santa, os três viajantes decidem encontrar uma saída se quiserem sobreviver. Atenção, é bem provável que esse filme seja lançado aqui no Brasil. Milagre, toca o aleluia aí! Aleluia! 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 Resident Evil 6! Através do Twitter, a atriz da capa aqui, a Mila Jovovich, ela disse que as filmagens do novo filme aí, da saga Resident Evil, começam agora em Agosto, desmentindo os boatos de que o filme havia sido cancelado. O filme já tem até nome, vai chamar Resident Evil, o capítulo final, The Final Chapter. E até também, data de lançamento, 2 de setembro nos Estados Unidos e 15 de setembro aqui no Brasil, do ano que vem, né? Nesse novo filme aí, a atriz principal vai continuar sua batalha contra a Umbrella Corporation e a Hostil Rainha Vermelha. E ao longo aí do caminho, ela vai encontrando antigos companheiros que ajudaram aí nos filmes antigos para conseguir vencer a batalha contra o sistema da Umbrella. A batalha vai ser épica e vai voltar lá onde tudo começou, nos laboratórios da Umbrella, e lá no centro de pesquisa chamado The Hive, onde a maluca da Rainha Vermelha planeja a destruição total da raça humana através de um novo vírus aí. E chegou a hora da gente falar de The Hallow, uma produção irlandesa que promete matar você de susto. Ele vai falar de criaturas misteriosas, sobre uma lenda irlandesa, parece ser bem interessante a história de The Hallow. A premissa é o seguinte, tudo acontece em uma pequena cidade da Irlanda, onde os moradores acreditam que a floresta pertence a criaturas malignas. No local funciona uma empresa de extração de madeira, que está perdendo seus funcionários por causa dessa tal lenda. Então, um jovem, o Adam, chega e fala, eu vou resolver tudo isso, porque ele está precisando de dinheiro para sustentar a sua família, então ele quer permanecer no local para ver se desvenda o que está acontecendo. Só que ele não sabe de uma coisa, as criaturas que habitam na floresta podem possuir o corpo das pessoas. Então, o Adam pode ser, na verdade, possuído e se tornar perigoso para a sua própria família. O filme foi bastante elogiado no festival de Sundance, exibido em janeiro desse ano lá nos Estados Unidos, e o seu diretor, o Corin Hardy, foi escalado para dirigir a nova versão de O Corvo, aquele de 1994, estrelado pelo filho do Bruce Lee, o Brandon Lee. E, para variar, não existe ainda uma data de lançamento desse filme no nosso Brasil. Assombrados, então é isso aí, espero que tenham gostado desse Cine Assombrado número 19. Quero comunicar que sábado, sexta-feira à noite, madrugada de sexta-feira, de início do sábado, né, do banheiro de sábado, eu e a Ana, a gente foi em um evento lá na Sony, assistindo em primeira mão o filme Sobrenatural A Origem. Nós vamos colocar tudo lá no outro canal, Vida de Nós, e fazer um especial sobre como foi essa visita, o filme, A Casa Assombrado, que a gente foi aqui no canal principal. Então, eu fui ver um filme, um lançamento, uma estreia e a Ana, tatatatá! Assombrados, faz uma visita aqui no canal do Gietro, tem muita coisa interessante lá, ele soltou um vídeo aí, o último das drogas malucas do cinema aí, que vale a pena você assistir. O link está aqui na descrição para o canal dele. Assombrados, até mais! Assombrados.com.br Inscreva-se no canal! Assombrados.com.br Inscreva-se no canal! Assombrados.com.br